Estamos hoje com ele, sim, o nosso alface parasaurolophus, sim, esse é o apelido dele, vamos aproveitar aqui e pronto, a minha água encheu 100%, encheu até rápido aí, e agora eu tenho que achar uns alfaces, uns arbustos. Deixa eu olhar para todos os lados atentamente, eu não sei como é que se encontra a fartura aqui nessa região, mas vamos lá, né, vamos ver aí o que tem aqui para a nossa janta, ó o moço, opa, opa, o que é isso? Eu não creio, isso é surdix, não, 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 e logo agora aqui, tem uma gigante fartura de comida aqui por perto, caramba, o nosso alface tem muito azar, vou caminhando devagarzinho aqui para não fazer barulho, caramba, parece que está perto, hein, que isso? Eu vi uma sombra ali em cima, mas eu acho que não é nada demais, é a gente vindo coisa, olhando para trás aqui, estou esperto, parece que a barra está limpa, assim espero, né, caramba, olha ali atrás, eu acho que eu fui avistado, Ó, está no bot ali, ih, está vindo, eu vou ir correndo com tudo, meu Deus, eu achei que eu estava tranquilo aqui, mas parece que eu não estou, caramba, o reto está gritando, ele está ameaçando, meu, caramba, ele está vindo com tudo ali, meu, chegando perto, vamos alface, corre, caramba, eu espero conseguir me distanciar, o mato chegou, Isso, a gente está distanciando, e a estamina dele não dura muito, então a gente vai conseguir sobreviver aí, né, eu espero, né, eu acredito no potencial do afastar, ué, não estou entendendo, depois do bicho tentar caçar a gente, ele está mandando amizade, né, aquela famosa pegadinha, amigos, quando a gente chega do lado, a gente toma uma mordida, E vira lanche, nós conseguimos se distanciar, para você não ter amizade não, seu Rex, para você ter isso aqui, ó, ameaça, já que ele fez barulho, né, não tem problema a gente fazer barulho também, eu vou atravessar o córrego aqui, vamos despistar esse Rex, vou deixar ele comendo poeira para trás, e vamos cair fora aqui dessa região, é claro, né, encontrar posto, Agora eu vou falar para vocês, hein, quando a gente encontra uma região que tem uma fartura de arbustos, a gente se depara com um grande predador, onde ele expulsa a gente com a atitude dele, né, ainda mais que provavelmente ele deve estar com muita fome ali, ainda mais que ele fez aquela tentativa louca, de mandar amizade para a gente, Achando que a gente ia cair, assim fácil, de mão beijada, na armadilha dele, né, esse ali é o famoso Rex Bipolar, já que a tática dele de caçador não funcionou, ele se torna o amigo do nada, o amigo caçador que te devora, E eu vou utilizar aqui um pouco do meu faro, quero ver se eu encontro arbusto, olha só, parece que nem tudo está perdido, eu vou correr mais um pouquinho, porque tem dois arbustos aqui na frente, na verdade três, Mas eu vou naquele lá na frente, que parece que tem uma quantidade maior, caramba, o que é isso? Tomei até um susto, um acro aqui, meu, caramba, eu pensei que o bicho ia me atacar, caramba, eu vou distraído, focado, olhando ali os arbustos e aparece esse bicho na minha frente, É um filhote, é um filhote, um babyzinho acro, cara, eu quase que eu empatei aqui, nossa, que isso, pensei que ia ser o fim do alface, acho que eu estou chegando perto do nosso arbustozinho aqui, eu acho, né, caramba, estou até com medo de andar por aqui, será que eu passei dos arbustos, meu? Não é possível, não é possível, caramba, eu passei, deu um susto ali, o negócio fez a gente se distrair, pronto, aí, olhando para todos os lados atentamente, não tem perigo aqui, eu acho, né, olha ele gritando, seu acrinho, filhote, não faz barulho, rapaz, vai chamar a atenção de um grande problema, Ele não sabe o problema que tem por ali, olha ele quem está vindo para cá, ele está correndo, não sei, opa, que isso, amizade, opa, opa, o bicho está, caramba, isso é um adulto, caramba, será que é o pai dele? Meu Deus do céu, vou tentar me afastar aqui o máximo, caramba, outro predador tentando caçar a gente, um adulto agora, que isso, opa, opa, caramba, a gente está com muita pouca estamina, acho que eu vou tentar lutar, vamos ameaçar, ah, então é assim, né, seu acro, vai vir para cima da gente, né, olha, ele parou ali, Está olhando para a gente, vou ameaçar de volta, provavelmente ele está tentando garantir alimento para o filhote Opa, opa, ele está se comunicando com alguma coisa ali, eu não sei o que é, só sei que o nosso face está revoltado aqui, não vamos correr de predador, vamos ameaçar mesmo Olha, ele está grudindo ali, espera aí, parece que é aquele jovem, será? Não, ele é grande, bem maior do que a gente Olha, ele mandou uma amizade ali, eu acho Ele está conversando com alguma coisa ali, eu não sei o que é Doideira, vou me afastar aqui, será que ele estava querendo só trovar a gente? Ó, saiu fora ali, eu não entendi Caramba, o bicho não estava correndo atrás da gente ali E a gente enfrentou ele, acho que ele ficou intimidado com a gente, hein Caramba, hein Nossa face aí está botando merda Eu vou correndo aqui com tudo, né Dois mil anos depois Começou a cair uma chuva forte aqui E a situação parece que está melhorando para a gente, né E chuva é bom para a herbe, né Eu escutei o grunhido de alguma coisa, acho que foi aqui para trás Não sei se foi um austro, algo do tipo Nenhum sinal de carnívoro até agora Aparentemente estamos no paraíso, mas eu não vi sinal de herbe, né Opa, opa O que é isso? Caramba, meu Deus Quase que eu acertei O carnotouro O bicho apareceu aqui, meu Tentando atacar a gente na surpresa Achando que a gente vai dar bobeira sim Opa, opa Vou para cima Vou tentar chegar um pouco mais perto O bicho está se distanciando Está querendo fazer com que a gente gaste a nossa estamina Ele está achando que a gente vai cair assim fácil na estratégia dele Vou ficar aqui, virado para a água Opa, opa Opa Caramba Quase que ele me acerta a mordida ali Ele está correndo ali na frente, está tentando se afastar Deixa eu ir caminhando aqui tranquilamente Ah é, sabe o que eu vou fazer? Vou usar essa pedra aqui a nosso favor Isso, quero ver Toma Acho que eu acertei aí Acertou bem cheio ali nele Opa, opa Agora temos aqui a nossa proteção Que é o nosso estudo Que é o nosso estudo Esse morrinho de pedra É esse é o cara Vou até pensar ele aqui com tudo Ó, está vindo Nossa Caramba Toma Caramba Quase que eu acerto O bicho tentou grudar na gente ali quase Ele fica mordendo a gente Mas a gente conseguiu sair a tempo ali Olha só, está vindo aqui Ficar esperto aqui Posso dar bobeira Olha, está tentando dar uma volta ali Opa Toma Aê Matamos Conseguimos aí Finalizando com o sucesso O Carnotaurus Que tentou contornar ali Para morder a gente por trás Mas a gente foi mais esperto, né A gente usou a pedra aqui Para favorecer a gente Neste grande confronto E eu vou deitar o corpo Para descansar aqui Que a gente é merecedor, né É, eu vou deixar Essa carcaça aí Sortudo vai ser o carnívoro que encontrar, né Deixa eu ficar aqui na grama Já que o nosso opaço tem Essa Oh, meu Deus Caramba Essa coloração Verde Que parece uma grama Então a gente fica meio que invisível aqui Caramba, está vindo outro Carnotaurus aqui atrás Ah, eu não acredito O negócio está cheio de Carnotaurus aqui Opa, opa Muita amizade Olá, amigo Tudo bem? É, a gente acabou de confrontar aqui Com o Carnotaurus Olha só Ao molho aí Para você Opa O bicho está cheio de equilíbrio O que é isso? O bicho me deu uma mordida, meu Eu não acredito E saiu correndo Caramba Agora vai ser tenso, hein Outro Carnotaurus querendo lutar com a gente Não é possível Vou tentar me afastar daqui E tem carcaça ali O bicho querendo me morder Acho que ele deu uma mordida na gente Tem que sair de pé da carcaça É, eu vou embora O mais que eu esteja com essa gota Eu vou me afastar daqui Porque esse local aqui Olha, está bem complicado, hein Já não estou gostando daqui Esse camuflo aqui Aproveitar que está chovendo aí E com certeza a gente não vai estar deixando pegada, né Deixa eu ver mais um pouquinho aqui Eu acho que a gente se distanciou bastante até Pronto Aqui eu acho que é um bom local para a gente descansar Uma eternidade depois O nosso alface aí se recuperou daquela confusão ali Com o Carnotauro E sim, a gente está procurando os arbustozinhos E aqui costuma ser bem farta, hein Deixa eu ir olhando para todos os lados atentamente Caramba Eu escutei um corulido aqui E parece ser de Pax Cefalossauro E olha só ali na frente É, o arbusto Vamos correndo com tudo Caramba O Pax está aqui, meu Vamos dar amizade para ele Deixa eu aproveitar aqui Me alimentar um pouquinho Encher aquele resto ali que está vazio O bicho está parado ali Ele está olhando para a gente Eu acho, eu não sei Ele está olhando para trás É, eu acabei com o arbusto todo aqui Tem que arrumar mais outro aí E aí, amigo Tranquilo Como está? Cara, o bicho está parado aqui Será que aconteceu com ele? Vou até utilizar meu faro aqui Deixa eu ver se tem mais arbusto aqui por perto É, parece que não tem não Ah, não, tem sim Olha só ali na frente Que tem, eu acho que... Deixa eu ver Ah, aqui em cima Caramba Esse aqui é gigante, meu Nossa Vou aproveitar aqui Vou me alimentar disso aqui Pronto Terminamos de encher a nossa fome aqui E vamos sair fora daqui com tudo Nem sinal mais daquele parque cepalossauro Não sei se ele está por aqui ainda E ele foi embora É, vamos continuar a nossa grande jornada Com o nosso passe E pessoal, a gente vai ficando por aqui Espero aí que vocês tenham gostado aí Da nossa jornada de hoje Ó, o parque grunindo de novo, meu Eu acho que ele está aqui para baixo, hein Eu não tenho certeza Ó, está ali para trás Eu acho, né Vou dar uma amizade aqui O que é isso? Olha ele vindo ali embaixo Passeando ali, meu E aí, amigo A gente chegou perto Ficou paralisado Eu acho que ele estava meditando Fica aí, tranquilo Vamos continuar andando aqui Olha ele comendo um arbustozinho, meu Será que ele quer fazer amizade com a gente aqui? Vamos dar mais uma amizade Vou ficar aqui de prontidão Olhando atentamente Caso apareça outro predador aí, né? A gente já está aqui atento Mas vamos caminhando aqui Parece que o parquezinho Quer acompanhar nessa grande jornada E a gente vai ficando por aqui Pessoal, muito obrigado aí Por ter assistido Um grande abraço Se você não for inscrito no canal Se inscreva, ative o sininho Comente e deixe o like Compartir Falou aí Fui E aí E aí E aí E aí E aí